Olá, boa noite a todos que nos acompanham. O final de semana ainda será marcado pela atuação das ACAS. A zona de convergência do Atlântico Sul mantém o corredor de umidade e a concentração da chuva ainda em áreas do centro-norte brasileiro. Neste sábado tem previsão de chuva em boa parte do país, mas com destaque ainda nessas áreas em amarelo e laranja do mapa. Desde áreas de Rondônia, Mato Grosso, até chegar ao Espírito Santo, alerta de chuva volumosa, com acumulados que podem variar entre 100 e até 200 milímetros em algumas áreas, não se descartando risco para transtornos e também prejuízos com relação a alagamentos e a erosão do solo. Especialmente nessas áreas do Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás, alerta neste sábado, com potencial não só de chuva volumosa, como de chuva forte também, tem velos, trovoadas, raios e até eventual queda de granizo. Com relação à temperatura neste sábado, calor no Brasil com 33 graus de máxima prevista em Toledo, 28 graus em Afonso Cláudio, 30 graus em Aripuanã, 33 graus em Simões. No decorrer dos próximos dias ainda tem previsão de chuva espalhada pelo território brasileiro, mas o destaque continua sendo essas áreas do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Nas áreas em verde e amarelo do mapa, volumes entre 50 e até 110 milímetros. No segundo período, isso até o dia 15 de janeiro, a chuva volta a ficar mais concentrada aqui em áreas mais ao sul do Sudeste, entre São Paulo, Sul de Minas Gerais também, a tensão com potencial de transtornos, também prejuízos, volumes que podem variar entre 80 e 100 milímetros nesse período. E agora a gente acompanha também a tendência para a segunda metade do mês de janeiro, com previsão de muita chuva ainda em grande parte do país, mas o destaque volta a ser o Rio Grande do Sul com volumes muito elevados. Mesmo com o El Ninho perdendo intensidade, eventos extremos ainda podem acontecer, algo que está previsto para a segunda metade do mês de janeiro. Na cidade de Santa Cruz do Sul, são esperados cerca de 394 milímetros até o finalzinho do mês e grande parte desse volume, mais de 300 milímetros, são esperados apenas na segunda metade do mês de janeiro.